E hoje nós vamos preparar o bolo de chocolate, olha só, temos aqui uma mistura para o bolo de chocolate Temos o que? Cobertura de chocolate, vamos ter muito, muito, muito chocolate Então já vamos começar Tenho aqui duas xícaras já separadinhas de farinha de trigo Então já vou começar colocando, tá bom? Já deixei separadinho também aqui a mistura de bolo dessa caixinha Então vou usar uma xícara Vou colocar também ovinhos, de ovinhos vou colocar dois porque já temos a mistura para o bolo Então não precisa acrescentar muito, vai ficar bem gostosinho E aí a gente acrescenta o leitinho, leitinho fresco, bem gostoso, olha Então são ingredientes bem fáceis e rápidos para fazer aquele bolinho delicioso A gente já pode colocar esses ingredientes para bater Então vocês sabem, né? A mistura para bolo ajuda muito na hora do preparo do bolo Você não precisa ficar colocando muita coisa, bolo só acrescenta alguns complementos Porque aqui o bolo tem que ser maior Então, ó, já deixei esse chocolatinho aqui separadinho Porque a gente vai derreter e fazer uma cobertura bem gostosa Porque bolo de chocolate fica muito melhor com chocolate Tem sido uma cobertura delícia E eu já vou deixando aqui abertinho Eu não vou ter mais limpo, porque já já quando bater o fiozinho ali, ó A gente já pode parar bem aqui para colocar o fermento Ó, colocamos a pontinha dessa colher porque ela é uma colher de sopa Mas a medida certa é de uma colher de sobremesa E daí a gente deixa bater mais um pouquinho Enquanto isso, eu vou buscar a nossa forma Para poder deixar ela aqui já um pouquinho com um pouquinho de farinha A forminha está bem aqui Aí eu vou pegar um pouquinho de farinha de frigo Mencinho, mencinho Para a gente usar a forma desse jeitinho Para não grudar o bolo E depois de bater bem, nossa massa ficou pronta Olha só como ela ficou suave Então agora vamos tirar aqui da batedeira Prontinho E a gente coloca na forma bem assim, ó Colocamos o fermento em pó Então logo teremos um bolo bem grandinho e super fofinho, ó Hum, que delícia Nosso forno já está aquecido a 180 graus Então, ó Vamos levar este bolinho maravilhoso Para poder assar Olha só A gente dá aquela batidinha Já dá aquela acertadinha na forma E o bolinho não ficar torto Então, a hora de levar o bolo para o forno E o bolinho vai ficar aqui no forno Por 35 minutinhos Forno a 180 graus E agora é a hora de preparar a cobertura Uma caixinha de leite condensado Então já coloquei aqui na nossa xícara O nosso chocolatinho já derreteu, ó Tá vendo? Então fica mais fácil a gente já colocar derretido bem aqui, tá? Vou pegar uma colherinha Para ajudar a gente a tirar tudinho daqui Então, ó A gente puxa, puxa, puxa E é mais fácil do que colocar em barras Mas se você colocar também os pedacinhos da barrinha Quebradinho Também fica muito bom Eu gosto de colocar para derreter Porque é rápido Então, depois de colocar o chocolate E o leite condensado A gente vai colocar a manteiguinha Olha só Tô precisando comprar a manteiguinha Então, ó Vai ser uma colherinha de manteiguinha E a gente já pode ligar o fogo E já ir misturando tudinho, tá bom? Deixa eu só cantar aqui A manteiguinha Vai ficar tudo organizadinho Prontinho Ó E eu vou lixar quase no ponto de brigadeiro Isso vai levar em torno de uns Uns seis minutinhos E a brigadeiro demora uns dez minutinhos Então, ó O fogo médio Tá? Vocês podem começar Com o fogo alto Depois pode ir para o fogo médio Depois fogo baixo E olha só, meninos Já está na hora de desligar Porque olha como essa cobertura ficou Naquela consistência que eu adoro, ó Quase no pontinho Já de enrolar Mas a gente deixa um pouquinho antes, ó Que tem que ficar nessa textura bem cremosa Então agora eu vou deixar a cobertura esfriar Porque já já o nosso bolinho vai ficar prontinho Pra gente colocar essa delícia E olha só o que nós temos aqui Um super bolo de chocolate Olha como cresceu a massa Hum, o cheirinho tá maravilhoso E chegamos aqui com o nosso bolinho Ele já tá assim mais morninho O que deixa mais fácil de desenformar Então a gente vem aqui com o nosso pretinho, ó Sempre quando o bolinho assa Eu deixo ele Olha só, ó Como desenformou Um tempinho a mais lá no forno Depois o forno desligado Pra ele ficar mais morninho, ó Tá vendo? Olha só que delícia E nós colocamos aqui a farinha Pra super ajudar a desenformar Então agora vamos preparar essa delícia Eu também separei confeitos, olha só Pra gente colocar Então, ó Vou deixar os confeitos aqui do lado de cá Pra ficar mais fácil E do ladinho de cá nós temos Hum, nossa cobertura de chocolate Nham, 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 nham Ó Vamos colocar aqui Depois a gente decora com os confeitoszinhos que eu separei Coloridinhos também Que são de chocolate branco e chocolate preto Então, ó Nós colocamos aqui Bastante cobertura Pouca cobertura Nunca Nunca é demais Não é, meninas? Hum, olha que bolo Muito lindo que ficou Dá até pra dar de presente Eu gostaria de ganhar um bolinho desse de presente E agora a gente faz assim, ó Vamos fazer uma mágica Colocando os confeitos por cima Hum, que delícia Olha só Hum, pra deixar cada pedacinho do bolinho Bem crocante Olha como ficou o resultado Hum, olha se não tá uma delícia Vamos pegar um pratinho Ou uma faquinha Porque a gente já corta um pedacinho E já come de montão Temos aqui o nosso pratinho E temos uma faquinha Então, ó É hora de cortar um pedaço desse bolinho Olha como tá macio Hum, que delícia Com bastante cobertura Vamos segurar o pratinho Pronto Agora a gente vira aqui E corta mais um pedaço Bem grandão Olha aqui Hum, pegamos o nosso pratinho E vou pegar também já um garfinho Pra super ajudar aqui A colocar o pedacinho do nosso bolinho Hum, miami Olha só como ficou Hum, com bastante cobertura Temos crocantes por cima E agora é a melhor hora de todas Porque é a hora de comer Então vamos fazer um mindal de morango Vou usar o leite condensado também Pra ficar bem gostoso Eu uso pra fazer um mindal E deixar mais delícia Eu gosto de usar, ó Geleia de morango Bem assim, ó Então vamos usando a geleia Que é muito gostosa Geralmente eu preparo Geralmente eu compro também Lá no mercadinho Essa daqui eu comprei no mercadinho É uma marca muito Muito gostosa Daí a gente, ó Mistura bem assim Antes de liberar o fogo E vamos acrescentar Um terceiro ingrediente Que é a manzina Então vamos colocar um pouquinho De manzina Ou amido de milho Que é muito bom E eu geralmente uso uma xícara Vai depender da quantidade Então a gente já coloca aqui Vamos ligar o fogo E a gente vai misturando tudinho Depois vamos acrescentar Um pouquinho de leitinho Deixar o fogo bem baixinho, tá? Pra não empelotar E agora leitinho Prontinho Uma xícara também Pra fazer um então Vocês sabem que as meninas gostam De colocar um biscoitinho no meio Então, ó Aqui a gente mistura, mistura, mistura Já já vai começar A engrossar a manzina E vai ficar um rosa muito lindo Meio vermelhinho, tá vendo? Porque a geléia de morango Ela é assim Bem natural Muito gostosa E dêem só uma olhadinha Nesse mingauzinho, meninas Olha só Que delícia A consistência Já está quase pronto Porque faltam os detalhezinhos Então quando eu faço de chocolate Eu gosto de colocar rosquinha de morango Então, ó Tenho aqui rosquinha de chocolate Super gostosa Então, que eu vou colocando aqui E também vou colocar um doce Que as meninas adoram Que é palha italiana Então, gente, ó Acrescenta tudinho Aqui neste mingau Bem assim, ó Mistura, mistura, mistura Dá pra colocar vários tipos de biscoitinho Colocar os biscoitinhos mais durinhos Porque aí eles não amolecem tanto E fica uma delícia, ó Então, aqui está Agora sim Podemos desligar o fogo Vou pegar aqui uma tampinha Porque vai ficar aqui, ó Quentinho Até a hora de comer Meninas Antes de servir esse bolinho delicioso Eu também tenho que servir, ó Bem aqui A nossa delícia Do nosso Olha só Nosso mingauzinho bem gostoso De geleia de morango Também colocamos Leite condensado Rosquinhas bem deliciosas E colocamos também, ó A palha italiana Deixa eu pegar aqui a rosquinha Temos rosquinha aqui Então vou colocar bastante Porque a minha filhinha Super, super ama Dá pra colocar também aqui de acabamento Vai ficar bem gostoso Mais um pouquinho de que? De geleia Daí a gente coloca Pode colocar gotinhas Assim, ó Uma Duas Três Ou pode colocar assim, ó Um tantão Fazendo assim Minha, minha, minha E agora sim Está mais do que pronto para comer Olha só Que lindo E que gostoso E que gostoso Um, 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 um.